Olá amigos, começando mais um Guru dos Carros Responde. Pra quem não me conhece, eu sou Cesar Tiso, idealizador aqui do personagem. Eu tenho aí uma experiência de mais de 10 anos no jornalismo automotivo e coloco aí o meu conhecimento, a minha experiência aí na área pra ajudá-lo, ajudá-la a escolher o seu próximo carro, seja ele novo, seminovo, SUV ou hatch, enfim. Pra você participar, é só você acessar lá o www.gurudoscarros.com.br Lá você encontra outras dúvidas aí que foram respondidas por mim. Também tem o formulário pra você enviar a sua questão aqui pra gente. E aí a gente vai debatendo aí sobre os modelos, qual é o melhor automóvel aí de acordo com a sua necessidade, a sua aplicação, procurando aí que você destine o seu dinheiro da melhor forma possível na hora de comprar o seu próximo automóvel. Bom, eu queria começar aqui o vídeo de hoje com dois modelos que a gente fala muito pouco, um segmento aí também que nem sempre é muitas vezes mencionado, mas é muito relevante aqui no mercado brasileiro. A gente tá falando aí das picapes compactas, né? No caso é uma dúvida enviada pelo Júnior, ele não por acaso aborda aí dois dos principais modelos dentro dessa categoria. Ele tá em dúvida entre comprar uma Fiat Strada ou a Volkswagen Saveiro, né? O Júnior, ele até explica, pede uma ponderação aí de minha parte falando que ele tem atualmente uma Ford Ranger cabine simples na versão Sport aí com motorização 2.5 Flex e falou se ele vai sentir muito em termos de desempenho ao partir aí pra essas picapes compactas, né? Bom, antes da gente falar especificamente de qual é a melhor escolha entre os dois modelos eu acho interessante ponderar essa questão aí colocada pelo Júnior, né? Da diferença e desempenho ocorre o seguinte, Júnior A Ford Ranger, ela é uma picape de um segmento acima ela é uma picape média então naturalmente você precisa de um motor de maior deslocamento pra um carro desse porte então por isso que a Ranger tem aí o seu 2.5, né? na casa aí de 173 cavalos pra movimentar um peso muito maior da picape, né? então naturalmente ela precisa desse propulsor aí mais robusto é claro que se você parte pra uma estrada, pra uma saveiro você tem motores menores mas na mesma medida o peso do carro também diminui aí você tem que levar em consideração a relação peso-potência, né? como a gente analisa aí tecnicamente é por aí que você vai ver se o motor tá adequado ou não aí ao carro, ao veículo, né? então a gente tem uma relação próxima aí de 10 kg por cavalo no caso da Ranger Sport que é a semelhante que você vai encontrar aí de 9,8 kg por cavalo no caso de uma saveiro 1.6, por exemplo então você vai estar bem servido, sim, nas picapes compactas aí você não vai sofrer tanto aí em termos de desempenho é claro que se você olhar os deslocamentos você tá falando do motor 2.5 na Ranger pro motor 1.6 aí no caso da Volkswagen Saveiro mas ele tá bem adequado, sim, ao tamanho aí da picape, né? de um porte menor bom, partindo especificamente pra resposta entre a Estrada e a Saveiro particularmente falando, Júnior, você também tem uma dúvida parecida eu recomendo, eu optaria se tivesse nessa situação pelo Volkswagen Saveiro ocorre o seguinte, eu sei que a Fiat Strada é a picape líder aí do segmento de picapes compactas é um modelo que o sucesso aí meio que fala por si só um carro que cai muito bem principalmente na aplicação comercial que é a grande responde aí por grande parte das vendas da Estrada é uma picape que agrada esse tipo de público também pela configuração, por exemplo, da suspensão traseira tem eixo de torção que muita gente aí enxerga como essa é uma configuração de suspensão mais robusta mais adequada aí é um trabalho pesado mas eu acho que o conjunto da Saveiro é mais interessante começando aí, no caso do Júnior tem essa preocupação com desempenho e tal a gente tem um motor 1.6 na Saveiro esse motor entrega um pouco mais potência e torque em relação a 1.4, 8 válvulas da Estrada não pensando aí em termos de desempenho apenas por uma questão de você transportar volumes na caçamba de uma forma mais natural, mais tranquila esse torque extra que você encontra no 1.6 da Saveiro vai ajudar a picape a rodar melhor mesmo carregada e apesar da suspensão traseira convencional no caso da Saveiro e por eixo de torção ela carrega até um pouco mais em termos de peso que ela pode transportar do que a estrada então em termos aí de aplicação comercial a Saveiro não vai ficar devendo em nada eu acho que a Saveiro você tem um comportamento dinâmico melhor mais confortável justamente por causa da suspensão mais tradicional como usado em um carro de passeio o câmbio também Volkswagen é um câmbio exemplar com trocas muito boas então eu acho que no conjunto a Saveiro se sobressai eu recomendei para o Júnior optar pela picape compacta da Volkswagen acho que você está fazendo uma compra e um produto melhor optando pela Saveiro bom a segunda questão de hoje aqui do nosso vídeo foi enviada pelo Dorival ele tem um Ford Focus está querendo trocar o seu automóvel no momento e pediu aí para mim uma boa sugestão de hatch médio que ele pode optar nesse momento bom ultimamente aqui recentemente a gente teve a chegada aí da linha 2018 do Volkswagen Golf trouxe aí como como novidade nessa faixa aí de 90, 100 mil reais a introdução do motor 1.0 agora 1.0 turbo 1.0 TSI com o câmbio automático seis marchas praticamente aí é o mesmo conjunto mecânico que figura no Polo Comfort Line e no Polo High Line mas eu recomendei para o Dorival eu acho que não por acaso ele é o líder em vendas no segmento de hatch médios hoje o Chevrolet Cruze Sport 6 eu acho que o Cruze nessa carroceria hatch médio ele tem uma configuração interessante conjunto propulsor muito bom e um custo-benefício competitivo a gente pode dizer assim dentro da categoria a gente tem um motor 1.4 turbo com câmbio automático de seis marchas tem um bom torque esse motor tem um pouquinho mais de 24 quilos de torque então confere um bom desempenho para o Cruze Sport 6 que é uma qualidade desejada pelos consumidores desse segmento o Cruze Sport 6 que parte aí da faixa de 90 mil reais é um valor bem competitivo dentro do segmento traz aí os principais equipamentos que um consumidor dessa categoria vai exigir então é como revestimento interno de couro central multimídia e o próprio motor como eu já disse aí segue o downsizing um motor bem eficiente o Cruze Sport 6 tem um bom espaço interno um bom porta-malas é um carro aí que para uma família pequena também está adequado caso você tenha família e também não queira partir para um CDA compacto por exemplo com o hatch médio você consegue se virar bem também eu acho que hoje o segmento de hatch médios está cada vez mais abalado pelo tsunami dos SUVs compactos muitos consumidores de hatch médios sedas médios bom peruas e minivans então nem se fala o segmento das pirulas praticamente acabou aqui no Brasil muita gente migrando para os SUVs compactos são carros mais versáteis com altura em relação ao solo maior é claro que com N atributos mas para quem ainda gosta de um hatch médio ainda se identifica mais com esse tipo de carro o Chevrolet Cruze Sport 6 sem dúvida nenhuma é um produto muito equilibrado hoje dentro do segmento eu acho que vale a pena optar por esse modelo no caso do Dorival ele tinha um forte Focus o carro é interessante mas o Focus teve assim como a linha Fiesta por exemplo tem esse problema no retrospecto do câmbio de dupla embreagem que teve aí uma série de falhas e defeitos que abalaram severamente toda a história trajetória do Focus aqui no Brasil a Ford alega que já realizou as alterações necessárias para corrigir os defeitos do câmbio mas o modelo ficou com essa imagem manchada que no Brasil é um carro que no pós-venda e quando você em termos de liquidez quando você for trocar esse carro no futuro você pode ter uma certa dificuldade aí na revenda então é mais interessante hoje em dia mas você está levando um bom automóvel para casa optando aí pelo Cruze Sport 6 na minha opinião bom para encerrar o vídeo de hoje a gente continua aí no segmento de hatches mas de um porte aí abaixo foi pergunta enviada pelo Juliano ele comentou aqui que vai trocar o carro da esposa atualmente ela tem um Fiesta 1.6 e ele pergunta o seguinte ele quer um carro econômico do mesmo porte aí e ele ficou em dúvida entre três possibilidades continuada a linha Fiesta mas optando pela versão SL EcoBoost partir para um Toyota Yaris aí na versão XL Plus Tech ou migrar para um Polo Comfort Line bom minha resposta para o Juliano a gente até abordando um pouquinho do Yaris a gente já falou bastante aqui nos dois vídeos aí anteriores a gente abordou bem a questão do Yaris é um modelo que muita gente está perguntando até por ser uma novidade um lançamento muito esperado aqui para 2018 mas eu acho que nesse caso aqui que o Juliano pontua eu optaria recomendei para ele partir para o Volkswagen Polo Comfort Line eu acho que em termos de custo-benefício e qualidade de conjunto propulsor a gente tem no Polo Comfort Line um produto muito destacado hoje em dia nesse segmento de retos compactos premium como a gente classifica essa segmentação ocupada por esses modelos o Fiesta EcoBoost tem esse apelo assim como o Polo do Down Size então propulsor muito eficiente com bons níveis de consumo e desempenho mas como eu mencionei na resposta anterior ele segue com o câmbio de dupla embreagem que nos deixa um alerta aí aceso ainda mas de qualquer forma porque o Polo em relação ao Fiesta eu acho que o Polo você encontra um espaço interno melhor porta-malas é mais generoso é um carro com um projeto muito mais novo então melhor do ponto de vista estrutural do ponto de vista de segurança você tem aí também quatro airbags de série e um preço menor no Polo em relação ao que ele oferece já vem aí com quatro airbags controles de tração e estabilidade vem com central multimídia na versão confortilária é um carro muito equilibrado com um propulsor aí nos mesmos moldes do Fiesta EcoBoost a gente pode dizer assim e por que o Polo e não o Yaris? bom aí é o seguinte você tem no Polo um carro até um pouquinho mais barato que o Yaris aí Plus Tech com a vantagem que você tem números de potência e torque muito superiores a favor do Polo com Portline em relação ao Yaris intermediário então com isso você tem um comportamento dinâmico um desempenho muito melhor no Polo e ele é um motor também que não sacrifica a economia de combustível para isso você tem um motor 1.0 com turbo injeção direta é um dos propulsores aí mais interessantes hoje fabricados aqui no Brasil na minha opinião então e com o preço aí até um pouquinho aí na mesma faixa aí né do Yaris Plus Tech você leva um Polo Comfortline até mais equipado por esse valor né o Yaris nessa configuração ele costa de 70 mil reais você já consegue colocar um pacote de opcionais aí no Polo Comfortline também por esse valor então eu acho que o Polo hoje entrega nessa faixa aí de 65 a 70 mil reais até passando disso chegando aos 80 mil reais na versão Highline você tem para essa segmentação premium aí dos retos compactos acho que você tem no Polo hoje o produto mais interessante dentro desse nicho aí de mercado nicho não são veículos com alto volume de venda por um modo aí de dizer mas enfim resumindo eu acho que optando pelo Polo Comfortline o Juliano vai fazer uma boa escolha para a família dele para a esposa dele acho que eles vão ficar bem servidos aí a bordo do modelo bom é isso aí pessoal esse foi mais um vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado tenha ajudado aí você caso tenha uma dúvida parecida aqui com os nossos três leitores tem ajudado você a tomar sua decisão reitero acessa lá o www.gurudoscaos.com.br você encontra outras dúvidas o formulário para participar aqui da nossa sessão e a gente vai debatendo aí as novidades do mercado automotivo muito obrigado pela atenção um grande abraço e até o próximo vídeo até mais tchau tchau